Eu quero introduzir para vocês hoje um fotógrafo holandês, muito jovem, nasceu em 1987, que se chama Wassen Woodard, e evidentemente eu estou abrasileirando o nome dele. Ele me parece alguém realmente muito interessante, que muito jovem já alcançou um certo reconhecimento internacional e eu vou falar de algumas características da obra dele à medida em que roda um slideshow, tá certo? No fim, depois de passar o slideshow, eu vou apresentar o site do Woodard, tá certo? Então, vamos lá. O que você pode dizer da obra dele? Em primeiro lugar, é óbvio, à medida que vocês forem vendo o slideshow, ele fotografa basicamente em preto e breve. O que requer do fotógrafo uma grande maturidade, meu juiz, porque há rigor, há menos elementos para trabalhar na composição da imagem, né? Não tem aspectos cromáticos em sentido próprio, a não ser os tons de cinza, né? E eu acho que ele faz a fotografia dele em P&P com uma qualidade muitíssimo interessante. Além disso, o Woodard é um fotógrafo que a gente poderia chamar de minimalista. Em que sentido? Nas composições dele, não há elemento que esteja sobrando. O que quer que a gente tire da foto, desmancha a foto, né? Então, ele só trabalha, de fato, com aquilo que é absolutamente essencial para a composição, o que não deixa de ser um traço raro e interessante. O Woodard é um fotógrafo autodidata, mas apesar disso, a obra dele tem influência de clássicos, né? Como Irving Penn e Richard Avedon. Ele faz um uso muitíssimo criativo da luz, o que, a meu juízo, está implicado com o fato de ele fotografar em preto e branco. Porque, para conferir a intensidade de uma imagem em preto e branco, a meu juízo, é preciso modular a luz, né? Então, os climas que a fotografia gera, por exemplo, um sentimento de angústia, de tristeza, depende, em grande medida, de como o fotógrafo trabalha a luz. Ele tem uma preocupação muito significativa com o tema da beleza e compõe muito bem para tentar evidenciar esse afeto, vamos dizer, que o alcança. Diria que parte disso está muito envolvido com a leitura gráfica que ele tem da imagem. Ou seja, ele se interessa muitíssimo pelas texturas, pelas formas, pelas linhas, pela geometria de uma composição. E, a meu juízo, isso, de fato, retorna para ele imagens que são muitíssimo, muitíssimo belas. Bom, eu vou deixar o slideshow rodando e, lá no finzinho, como disse, retorno para a gente falar um pouco do site dele. E, a minha vida, eu vou deixar o slide. E, a minha vida, eu vou deixar o slide. E, a minha vida, eu vou deixar o slide. E, a minha vida, eu vou deixar o slide. Este é o site do Wood, ele repertoria grande parte dos trabalhos que ele fez, tem algum tipo de informação sobre a obra dele. E, aqui, vocês vão encontrar alguma coisa que eu procurei não mostrar no vídeo, para evitar qualquer tipo de questão que envolva as regras de uso do YouTube. Mas, você vai encontrar ali, não são importantes, não são importantes, na obra do Wood, por si mesmos. Eles entram naquela questão da composição da beleza, e, ali, como regra, ele está fotografando mulheres. E, é muito interessante, que, além de tudo aquilo que eu já disse, as preocupações com volumes, texturas, o P&B, o uso da luz, ele procura extrair dos corpos, uma certa noção de movimento, que eu acho muito, muito interessante. De toda forma, eu recomendo o site, é um site bem legal, e, além disso, recomendo o fotógrafo. Como eu tentei mostrar para vocês, eu gosto muito da fotografia do Wood e espero que vocês, também, tenham a oportunidade de apreciá-lo. Honestamente falando, eu acho que vale muito a pena.